Olá pessoal, Kérlia Souza aqui nessa aula de hoje. Mais pra finalizar nosso mini curso, eu vou dar algumas dicas extras, né, que eu tenho aprendido ao longo desse ano usando o WhatsApp. Primeira dica, não divulga teu WhatsApp em qualquer lugar. Já falei uma aula só sobre isso aqui, como divulgar o seu WhatsApp. Não divulgue em qualquer lugar e vai no público-alvo que você quer. É, escolheu o seu nicho de mercado, já sabe que você vai trabalhar. Então, se você não quer montar estrutura, você quer trabalhar só com WhatsApp, eu não fiz esse teste ainda, mas eu acredito que dê certo também. Desde que você esteja muito segura e muito segura do que você vai divulgar, do que você vai trabalhar. Porque a lista, a segunda dica, que já vai pra segunda dica. A primeira é, não divulgue em qualquer lugar, divulgue em lugares que tem as pessoas que estão interessadas no seu trabalho, de acordo com o seu nicho. A segunda dica é, não caia na armadilha, na pressa de querer vender logo, empurrar link pra tua lista. Principalmente, você criou a lista essa semana, já querer mandar link de venda essa semana. Eu não aconselho. Eu aconselho, na sexta, sétima mensagem pra frente, depois que você começou a lista, é que você pode mandar algum link de venda. Mas não, assim, descaradamente, né, eu compre aqui, né. Tipo assim, dá uma dica, dá um aviso, né, de alguma promoção que vai encerrar. De alguma coisa que você link, que a pessoa não sinta que tá sendo empurrado venda pra ela o tempo todo. Você pode dar dicas, né. E aí, nessas dicas, no meio das dicas, você vai tá falando do produto que você tá indicando. A outra, a terceira dica, eu já falei, né, não divulgue o WhatsApp em qualquer canto. A segunda dica é se relacionar bem com a sua lista, pra depois mandar links. A terceira dica é usar emoji. Usar emoji nas suas mensagens. Você vai ver aqui que, que na minha lista, que é trabalhar em casa. Vamos dar uma olhada aqui só pra você, pra... É porque eu botei na... Tem que ser em conversas, tá? Trabalhar em casa. A dica, né, que eu vou dar aqui a vocês. Pra vocês usarem emoji, né, que eu falei. E separar por parágrafo a mensagem, tá vendo? É por parágrafo, por emoji, né. E pra que fique bem fácil de ler, que a pessoa não desanime na hora de ler. Tente não ser muito longo, né, nas mensagens. Às vezes eu faço um pouquinho longa mesmo. Porque como eu já trabalho um tempinho com essa lista, então pra mim já dá certo. Mas pra você que tá começando agora, eu recomendo no máximo dois, três parágrafos. No máximo. Depois você vai conquistando o seu público e aí você pode ir melhorando, tá bom? A outra dica que eu dou é você... Em vez de você ficar divulgando... O que é que você vai divulgar? Como é que você vai se relacionar com essa lista? Eu... É muito simples. Você não vai ter que criar muita coisa. Você vai divulgar o que você já tem no seu projeto. Você já tem um artigo que dá uma dica legal. Você tem um vídeo que dá uma dica legal. Então você vai divulgar isso, tá certo? Você não vai... A não ser que tenha uma notícia muito legal, uma reportagem, alguma coisa diferente. Você pode divulgar pra sua lista. Um motivacional pode ser também. Mas a dica é você divulgar o que você já faz. Nessa lista nada mais, nada menos. Você vai divulgar o seu trabalho. Porque muita gente passa despercebido dos seus vídeos. Despercebido dos seus artigos. Despercebido de promoções, né? Então você vai mesclar isso aí, tá certo? E uma outra dica que eu dou pra vocês... É vocês perderem o medo de usar o WhatsApp. Porque o WhatsApp você pode bloquear tanto quanto o Facebook. Se você não tem medo de usar o Facebook, não tenha medo de usar o WhatsApp. Porque você vai precisar bloquear se a pessoa ficar te perturbando ou mandando coisas erradas pra você. Eu não tenho problema com pessoas mandando pornografia, nem mandando cantada pra mim. Porque como eu falei, eu divulgo o meu WhatsApp nos finais dos meus vídeos ou na descrição do vídeo. E agora eu vou começar a divulgar no meu blog. Eu divulgo no e-mail, porque são lugares onde as pessoas só vai quem tá interessada no meu assunto. Então as pessoas que me procuram, 90%, 90% não, 100% estão realmente interessadas no meu assunto. Embora que elas fiquem pesquisando, tirando dúvidas, mas 100% estão interessadas no assunto que eu falo. Isso é muito importante. Uma outra dica é pra mulherada, principalmente. E pros homens também serve, né? Porque o que é que acontece? Quando você passa a usar o WhatsApp, como é algo muito novo, às vezes você vai ter problema, possa ser que você tenha problema com seu esposo, com sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado. Por questões de ciúme. Por quê? O que é que acontece? Como todo mundo que vai adicionar o seu WhatsApp são pessoas estranhas e geralmente as pessoas estão acostumadas a usar o WhatsApp apenas para uso pessoal. Então primeiro você tem que conscientizar as pessoas da sua família, as pessoas à sua volta, que você tá trabalhando e que ali você vai usar uma ferramenta de trabalho. Se você puder e tiver condições de comprar um aparelho só pra isso, eu recomendo. Porque aí você deixa bem claro pra sua família, pro seu esposo, pra sua namorada, que aquele aparelho ali, aquele WhatsApp ali é apenas de trabalho. Então as conversas que vão estar ali é apenas conversas de trabalho. Pra que as pessoas, principalmente quem tem problema com ciúme, né? Ou desconfiança. Deixa assim, o meu esposo no começo ele ficou um pouco assim, meio assim, cabreiro, né? Mas aí eu deixava sempre ele ver meu WhatsApp, minhas conversas. E eu nunca tive problema com isso. Mas eu tinha muita cautela, né? Eu tentava achar horários específicos para atender, né? Eu trabalho de segunda a sexta e no horário comercial. Às vezes, quando dá, eu respondo à noite, nos fins de semana, mas eu evito. Até pra não misturar as coisas e eu conseguir ter tempo pra tudo, né? Então é uma dica que eu dou. Explica primeiro que você vai divulgar o seu WhatsApp, mas que é pra trabalho, pra você ter um aceleramento maior e você conseguir vender mais rápido. Porque é isso que o WhatsApp faz, né? Pelo menos na minha experiência que eu tenho tido, me ajudou a vender muito mais rápido. Foi um diferencial meu e tem sido até hoje, né? E eu não tenho problema nenhum de trabalhar com o WhatsApp. Pelo contrário, eu só tenho tido bons resultados. E essas são as dicas que eu tenho pra dar, assim, basicamente, se você tiver mais alguma dica, você já trabalha com o WhatsApp há algum tempo, ou já ouviu em algum lugar, alguma dica legal, né? Tem alguns aplicativos de mensagem em massa, mas eu não gosto. Tem alguns aplicativos de resposta automática, mas eu também não gostei. Eu prefiro o manual, não sei até quando eu vou conseguir dar conta, mas pra quem tá começando é uma mão na roda. É excelente, você com certeza vai fazer boas vendas e é isso que eu espero e é isso que eu quero mesmo, que você consiga fazer através desse mini curso Venda pelo WhatsApp.